Vindo agora de Palestina, olha o que eu encontrei Tá ligado? Acho que não sei o nome disso aqui, não sei se é bomba ou se é suspeiro Tem mais ou menos quatro dessas aqui no sentido de olho d'água pra pão de açúcar Sempre eu tive vontade de parar aqui e tomar um banho Se você observar, você dá pra ver que tem muita água saindo de lá Tá vendo? Fica numa propriedade particular, né? Mas eu estou bem próximo da rodovia Inclusive tá passando alguns caminhões e veículos aqui atrás E tá aqui, ó É água 24 horas por dia o ano todo Beleza? Tamo junto, pai Cleuson Wolverine